Fala aí, Sobreviventes! Fácil do Max aqui, começando mais um vídeo, galera! Só que dessa vez, mano, não é um vídeo da nossa série. E sim, galera, um vídeo de Parkour, mano, isso mesmo, vocês podem ver ali, ó. Jump Parkour 2. E quem fez esse mapa aqui, galera, foi esse cara aqui, ó. Ó, ó. Tisquit boy! É, moleque, ó. Mano, aqui tem um Czinho, um asterisco, nem sei pra que serve. Só sei que aqui tem botas, pra que servem essas botas, mano? Essas botas servem pra gente pular mais alto. Só pra isso mesmo, eu vou levar aqui umas duas, porque é um perda, né? Então é o seguinte, galera, vamos começar aqui esse vídeo de Parkour. Vocês voltaram pra gente trazer o vídeo de Parkour, então eu tô trazendo aqui pro canal. E se vocês gostarem, galera, eu posso trazendo vídeos diferenciados, tá ligado? Tipo, mostrando alguns mapas que terão na comunidade, como mansão e essas coisas do tipo, mano. Mas, vamos sair nisso, que é o nosso muro de Parkour. E eu quero que vocês deixem o like, galera. Se inscrevam no canal, passem no canal do Darkas, que tá aí na descrição, o primeiro link, tá ligado, galera? Vamos lá, dar uma força. A loja, por enquanto, galera, não tá funcionando, a loja tá fora do ar. Mas, em breve, a gente voltará com as nossas camisas muito Jojo. Então, vamos lá. Aqui temos uma portinha. Vamos subir aqui, ó. Logo de cara, galera, ó. Tem esse parcozinho aqui, mano. Esse parcozinho aqui, eu acho que eu consigo fazer assim, ó. É, galera. Aqui tem mais umas botinhas. Tem o estágio 1 aqui. Estágio 1 concluído, galera. Agora, mano, eu tenho essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é doida, galera. Vocês vão ver como é Jojo, velho. Mano, por enquanto, tá... Tá nice, nice. Ó, aqui já deu uma complicada. Level up. Agora eu não sei se eu tenho que pular... Ah, eu tenho que pular lá embaixo. Mano, que louco, velho. Muito da hora, galera, esse mapa. Mano, por enquanto, eu tô curtindo muito. Tá nice. Por enquanto, tá top, né, mano? A gente não errou nenhum até agora. Vocês podem ver, galera, aqui. Uma coisa que eu achei da hora, mano. Aqui no mapa de parco aqui, ele só tem a vida, mano. Ele não tem fome, essas coisas, tá ligado? Isso eu achei bem da hora, bem interessante mesmo. Aqui é o checkpoint, galera. Como é que a gente faz o checkpoint aqui no Sul do Minecraft? Porque no Minecraft, quando chega no checkpoint, o checkpoint, já identifica automaticamente. Aqui no Sul do Minecraft é diferente, galera. Você tem que chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ó, quando ele se deitar assim e tudo mais, você já pode apertar a tecla de espaço, que ele se levanta, e você já fez o primeiro checkpoint. Então, agora vamos continuar aqui o parkour. Mano, essa... Esse aqui é difícil, essa parte aqui. Uh, velho, consegui, mano. Agora eu acho que eu tenho que cair aqui, ó. Ou não? Eu acho que é. Ah, porra, quase que eu morro aqui. É, quase que eu morro. Tô com o coração de vida, galera. Mano, o ruim é que se passa a noite, mano. A noite é meio complicado gravar vídeo de Super Warcraft à noite, porque é meio difícil, tá ligado? Não dá pra ver as coisas direito. E aí, se vocês estiverem ouvindo o barulho de... galinha, como vocês estão ouvindo agora, é porque eu tô gravando esse vídeo, mano, à noite, galera. São exatamente 23 e 21. Quase 12 horas, velho. Eu tô como? Gravando o vídeo tonight, velho. Uh, mais um checkpoint, galera. Nossa, mano, parece que eu vou passar tudo de primeira, velho. Não, esse mapa é muito fácil, velho, na moral. Galera, se vocês souberem mapas de parkour e vocês quiserem mandar pra mim, mano, mandem lá um link na comunidade. Eu vou... Tipo assim, lá na comunidade e vocês comentam o link. mapa, que snacks, grava nesse mapa aqui. Ou então você mesmo, velho, pode fazer um mapa e me mandar que eu vou tá jogando aqui com vocês, mano. Ó, isso aqui é da hora, hein? O cara fez uma invenção doido aqui. Agora eu vou pular aqui. Uaaaaaah! Que rapaz. Mano, é muito escuro, velho. Essa parte aqui, galera, é isso. Mais um checkpoint. Ué, não tô podendo dormir, velho. Ele tem que dormir, porque senão... Ah, era pra não ter caído... Descido aqui por baixo, ó. Eu nem me toquei que era por baixo, eu vim por cima, velho. Mas é doido, né, galera? Mano, checkpoint conseguido. Agora eu já posso me levantar aqui e vamos continuar, galera. Agora tem essa parte aqui, que essa parte aqui é melhor. Mano, eu sou muito bom, velho. No survival craft eu pensei que eu era mais... É, só que eu fui abrir a boca. Mas eu pensei que eu era ruim, mano, no parkour. Até que eu sou pãozinho, velho. Olha isso, olha isso. Olha isso, velho. Que da hora. Mano, olha a lua, mano. Ela ficou... Mano... Ficou top, hein? Essa lua nesse canto aí, velho. Parece que a gente já tá bem pertinho de... De... Coisa? Terminar o parkour? Ó. Esse aqui é complicado, hein, velho. Eu tenho que pular em circo, mano, ó. Olha que louco. Ui. Eu consegui. Complicou. Mais um checkpoint. Facinho, facinho, facinho. Caraca, mano. Vamos conseguir menos de... Menos de 10 minutos, velho. Que top, mano. Não sei se era pra descer e cair ali... É, eu vou subir. Não sei se era pra cair ali embaixo ou se era pra... Realmente pra cair na escada, né? Eu pulei de primeiro e cair na escada, né? Não sei como é que faz. Agora vamos subir até lá em cima e ver como é que vai ser aqui. Se já acabou ou se tem mais. Ó. Mais um checkpoint. Ó, tem uma luzinha pra lá, mano. Nossa! Que imitada. Consegui. Consegui. Tranquilo for play. Tranquilo for play. De antes. É, molecote. Terminei. Aí tem aqui, ó. Play hands. Cinco. Start. C. Não sei o que mais. Terminou, galera. Ah, molecote. Mano, a gente é muito bom, velho. Caraca, molecote. Mano, que top, mano. Galera, então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro vídeo de paracu. Então é isso, garotinho. Grande abraço aqui do Max. Valeu. Me mandem mapas. E fiquem com o papai do céu. Fui. Fui.